Olá, meu nome é Fernanda Barbosa e eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês aqui todos os dias do mês de agosto, onde nós pudemos refletir um pouco sobre essa meditação acima de todo nome. Agradeço a sua companhia diária e que essas mensagens possam ser de muita utilidade para você e que você possa estar acompanhando nos próximos meses também essas reflexões. Hoje, a mensagem de hoje fala sobre o médico compassivo. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 8, 22. As escrituras dizem que os seres humanos devem orar sempre e nunca desanimar. E se há um tempo em que eles sintam sua necessidade de orar, é quando lhes faltam as forças e a própria vida lhes parece fugir. Frequentemente, os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles feitas continuamente, dia após dia, ano após ano, e não rendem a Deus tributo e louvor por seus benefícios. Ao sobrevir à doença, porém, ele é lembrado. Ao faltarem as forças humanas, homens e mulheres sentem a necessidade do auxílio divino. E nosso misericordioso Deus nunca se afasta da pessoa que em sinceridade se volta para ele em busca de auxílio. Ele é nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Cristo é agora o mesmo médico compassivo que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença e poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como os de outrora. E curas ocorrerão, pois a oração da fé salvará o enfermo. Temos o poder do Espírito Santo, a calma certeza da fé de que podemos reivindicar as promessas de Deus. A promessa do Senhor. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. É tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus e nossa fé deve lançar mão de tudo quanto essa promessa abrange. Os servos de Cristo são os instrumentos de sua obra e por intermédio deles deseja exercer seu poder de curar. É nosso trabalho apresentar um enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico. O Salvador deseja que incentivemos os enfermos, desesperançados e aflitos a se apegarem a sua força. Mas unicamente vivendo em obediência a sua palavra, podemos pedir o cumprimento das promessas que nos faz. O salmista diz, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento de um doente. Mas tal oração é um ato soleníssimo e não devemos realizá-lo sem atenta consideração. Vamos refletir. Você deve orar a Deus em favor daqueles que trouxeram enfermidades sobre si por causa da auto-indulgência? A restauração da saúde mudaria o comportamento dessas pessoas?